Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas do Nblastcast. Eu sou o Jonathan e nós teremos um podcast um pouquinho diferente hoje, nós não temos uma pauta específica, nós teremos o Nblast Notícias. Se não tiver problema de copyright, solta a música do Plantão da Globo. Olá pessoal, eu sou o Kata e estou procurando sete pessoas para entrar na minha família. Tem alguém aí? Alguém? Alguém? Fala galera, aqui é o Vini e eu estou procurando, eu e o Kata, seis pessoas para entrar na nossa família. Opa! Olá, salve, salve, aqui é o Edu e eu estou muito querendo entrar na família do Kata. Na minha não? Na sua não, cara. É a mesma família, vamos fazer uma rachadinha aqui. Ah não, então eu não quero mais não, porque tem o Vini. E é isso aí galera, hoje nós vamos falar sobre várias notícias, tá? Primeiramente nós vamos falar sobre o Greedent, o novo campeão de Pokémon Unite. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre o Switch OLED, vamos também falar sobre a última DLC paga de Animal Crossing, New Horizons. E por fim, vamos falar sobre o polêmico Switch Online e seu E-ROM, poderemos considerar assim? Seu E-N-O. É pra isso que a gente tá aqui. É, pra isso que nós estamos aqui, nós vamos falar sobre isso. Mas é claro, depois da nossa vinhetinha e o Minuto Games. Minuto Games E é isso aí galera, agora vai ser aquele momentinho bacana, aquele momentinho muito rapidinho, que é o Minuto Games. E é isso aí galerinha, hoje no Minuto Games eu vou falar sobre um jogo que eu ainda não joguei muito, comecei a jogar ele um pouco, que é Fire Emblem Echoes, Shadows of Valentia. Que é um dos tantos jogos de Fire Emblem lançados para o 3DS. Lembrando que eu não jogo Switch, então eu não tenho Switch, então não tem como falar de qualquer jogo do Switch. Mas o Fire Emblem Echoes, ele é muito bacana, ele tem uma história mais profunda dentro de todos os Fire Emblems que eu joguei até o momento, tá? Ele é um remake de um Fire Emblem antigo, eu não sei dizer se é do primeiro Fire Emblem, mas talvez seja, tá? Mas ele é um jogo que ele é bem diferente, ele tem os gráficos melhorados em comparação ao meu favorito, que é o Fire Emblem Awakening. Mas ele é muito interessante, muito divertido e tem mecânicas muito diferentes dos Fire Emblems que eu joguei até agora. Bom pessoal, então no Minuto Games eu preciso falar uma coisa para vocês, cara. Eu estava preso. Eu estava numa cadeia, num lugar chamado Fort Cruces. Olha o nome da cadeia, cara. Fort Cruces. Ela estava lá na minha cela, estava de boa, fazendo com as pessoas presas em masmorra fase e tudo. Aí chegou o guarda para mim e falou, olha, o príncipe te concedeu perdão, cara, você pode sair. Eu falei, sério? Sério? E não só isso, você pode levar um saquinho de ouro, você pode levar o melhor cavalo do estábulo e você pode levar uma guarnição de soldado com você. Eu falei, mas rapaz, deve ter uma pegadinha nessa parada aí, né? E aí, se tu diga, não, o príncipe quer falar com você, cara. Tem uma coisa que você precisa fazer por ele. E, então, essa história de King's Bound 2, que eu estou escrevendo, está lá no Nintendo Blast, mas tem uma coisa que o príncipe falou para mim, que é muito importante você saber, cara. Ele falou para mim que... Fala galera, eu estou jogando no Minuto Games, um jogo que me deixou viciadíssimo, chamado Disco Elysium. Inclusive, ele saiu faz pouquíssimo tempo para Switch. Ele tem nas outras plataformas, mas Switch saiu na semana passada, se não me engano, no dia 12 ou 14, não lembro agora de cabeça. É um jogo em que você é um detetive e você está, adivinha, 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 tentando solucionar um caso. Só que, logo no começo, o caso já está resolvido. Exatamente. No começo do jogo, que ele se passa em dias, no primeiro dia o caso se soluciona. As pessoas chegam e falam, não, fomos nós, fulanos, que matamos. E você fica, ó meu Deus, e agora? Mas é um jogo baseado totalmente em escolhas. Você pode ser um tira bonzinho ou um tira completamente insano que quer ser um rockstar. O ponto é, o que você vai fazer da sua vida tentando lidar com esse caso, que não é mais um mistério, mas sim um problema burocrático. O ponto, no entanto, é que você, de repente... Cara, no meu Minuto Games eu fui revisitar um jogo muito da hora de Gamecube, que ele foi lançado em 2015 nos Estados Unidos, que é o Mario Strikers, o Super Mario Strikers. Que eu acho que, desde Superstar Sucker Deluxe, é o melhor jogo de futebol que eu já joguei na minha vida. Cara, ele tem muita coisa diferente com relação a jogos de futebol convencionais, né? Primeiro que não tem escanteio, não tem falta, não tem basicamente nada. Você consegue, que nem no Mario Kart, jogar itens nos seus oponentes. Você também consegue bater nos seus oponentes. Então, com o Mario você consegue meter a porrada. Inclusive, se você mete a porrada num personagem inimigo perto das laterais do campo, você eletrocuta eles. Então, você consegue fazer essas brincadeiras. Você tem combos, né? Você consegue cruzar com efeito. Você consegue fazer uma série de coisas. O mais legal é que você consegue fazer movimentos especiais com os seus personagens, né? Então, se você pega o Mario e você segura o B e você começa a carregar, na hora que ele dá o chute, ele... Então, pessoal, vocês já ouviram recentemente a gente falando sobre Pokémon Unite na nossa edição passada, né? No nosso programa passado. E de lá pra cá, foi lançado, né? Recentemente, um novo campeão no jogo. O Grident. Que eu não faço a menor ideia de como que ele é no jogo original, tá? Eu não tenho Sword and Shield ainda. Então... Mas, um dos nossos queridos participantes aqui, nossos queridos colegas, resolveu sacrificar seus eons pra poder jogar ele um pouquinho, pra poder falar como ele é para vocês. Então, Eduzinho... É, então. Vocês me devem tudo 8k de moeda, todo mundo. O Edu gastou 8k de moeda pro ouvinte não precisar se sacrificar, hein? Se depois daqui você comprar o seu Grident, você me deve alguma coisa, cara. É isso que você tem que me passar. É isso. Cara, o Grident, ele custa 8k de moedas, né? Se eu não me engano, o Johnny falou que tem como pegar ele no evento, né, Johnny? Como é que faz pra pegar ele no evento, cara? Você manja? Pra pegar ele no evento, você tem que ir fazendo... Você tem que ir jogando no mapa que o pessoal costuma chamar de Arã, né? Que é o mapa com duas rotas. Você tem que jogar nesse mapa, daí com amigos e várias outras coisas. Tem alguns eventinhos ali dentro. E você pode trocar o Grident por 70 abóboras. É bastante isso. Então, se você tem bastante tempo pra jogar, né? Ou se você quer fazer o caminho um pouco mais curto, né? Gastar um pouco de moeda, você consegue esse Pokémon bem tranquilo aí, né? E o mais curto ainda é com o Cristal, né? Que daí você é meio doidinho. Exatamente. E ele no Cristal custa 460, né? Então, ele não é o Pokémon mais caro que tem, né? Ainda tem Pokémons que custam 11k de gold, Não sei quanto em questão de gemas, Mas você que também consegue comprar ele com gemas, né? E basicamente o que acontece? Ele é um Pokémon que é... A dificuldade dele é considerada expert. Então, você tem que ter já um pouquinho de noção, né? Do que você tá fazendo dentro do jogo. Ele é um cara considerado melee e defensor, né? Ele não é aquele cara que tem uma ofensiva muito alta. Então, não é aquele cara que vai pra cima e vai bater. Porque você não vai tirar tanto dano. Porém, ele é um cara com uma endurance muito alta. Ele tem o status 5, né? E ele também é um Pokémon de suporte. Então, ele é aquele cara que vai aguentar bastante porrada E dar suporte pros seus amiguinhos, beleza? Ele evolui pra gradient no level 5. E ele é recomendado ir no top, beleza? Então, se você pegar esse cara, Você vai pelo top que provavelmente vai dar bom. Outra coisa legal de mencionar É que a ult dele fica liberada só no level 9, né? Então, você tem que começar ali grandando bastante. Pra você conseguir evoluir rápido E você conseguir passar as suas habilidades Aprender as habilidades mais rápido, né? Em questão de itens, né? Eu tava dando uma olhada ali Testei, inclusive, com alguns, né? A galera tá falando que ele é muito legal Com a Focus Band, né? Que ele dá principalmente defesa A Muscle Band Que ela dá o Basic Attack Speed, né? E também o ataque Então, ele dá um buff no ataque do Pokémon E também a Body Barrier Como esse jogo não tem uma tradução Eu tô falando os itens em inglês Que ele dá mais HP Então, com esses três itens aí Você já consegue fazer alguma coisa Eu testei esse Pokémon sem nenhum item Porque, tipo assim Imagina que você tá começando a jogar hoje E você quer pegar o gradient Porque você gosta muito dele Ele sem nenhum item funciona Porém, eu acho que é legal Você já ir focando em colocar Pelo menos a Muscle Porque aí ela dá, tipo Um pouquinho mais de ataque Ou talvez na Focus Que são dois itens Que você consegue logo no começo, saca? Como eu disse Ele é um Pokémon de suporte, né? Então, ele tem bastante ataque Voltado pra... Ataques, não É, movimentos, né? Voltados pra curar os seus amigos Enquanto você vai atacando Ele vai dropando, tipo Umas nozes Umas coisas assim Com seus amigos E você também pode pegar E recuperar um pouco mais de vida Você também Quanto mais nozes você pega Mais status você acumula Embaixo da sua barra de vida Você vai perceber Que quando você joga com ele Tem cinco bolinhas embaixo Que quando você consegue Unir essas bolinhas Você consegue completar Essas bolinhas Você consegue fazer Ataques especiais Que vão gastar essas bolinhas É tipo um mana, saca? E aí você consegue Atacar mais rápido Você consegue se mover Um pouco mais rápido E assim sucessivamente Resumindo Pokémon legal Pra quem gosta De uma curva de aprendizado Bem, como eu posso dizer Sucinta Porque você não vai pegar ele E vai começar batendo Que nem louco Porque, meu De verdade ele não é Um Pokémon fácil de se jogar Porém Depois que você pega O esquema dele Onde você tem que direcionar Legal os seus ataques E tudo mais Vale muito a pena Recomendo Então se você gosta De jogar de suporte Você gosta de causar Muita raiva nos seus amiguinhos Compre o Grident Você consegue ele pelo evento E eu acho que é isso Eu não consegui jogar muito com ele Foi uma experiência ali De sete ou oito partidas Mas das sete ou oito Eu acho que eu ganhei Umas quatro Então vamos dizer assim Que se você já joga E você quer ele Manda bala Porque vale a pena Tá na média Tá na média Também tem Além disso Tem a maravilhosa skin Do Lucario Do filme do Lucario Caraca A carteira chega a tremer Dentro do bolso Caraca Eu não posso Tem o set de Halloween Também É meio esquisito Tem a roupinha do Zera Hora E tem também Dentro do evento de Halloween Agora tem pra você pegar Molduras diferentes Pro seu personagem Pra colocar na Na imagenzinha do seu personagem E tal Entre outras coisas O evento de Halloween Aliás É Mare City O nome do mapa Deixa eu só ter certeza O nome É Halloween In Mare Stadium É esse O modo do mapa Que você tem que jogar Tem que jogar dez vezes Com seus amigos Então junte seus amigos Para jogar Pessoal me ajudem A completar esse evento Hoje O evento vai durar 21 dias Pra você trocar As abóboras As pumpkins Eu acho que Todo dia vai resetar Esse evento aqui Porque Tem pouca abóbora Pra poder Juntar Então acredito Que vai ter Tem 18 dias Pra você juntar As abóboras E 21 dias Pra você trocar elas Pelo Gridint Ou Os outros Customizáveis No jogo Eu tenho uma pergunta Pro Edu De Pikachu User Pra Pikachu User Como é que é a movimentação Do Grind Assim A gente que tá acostumado A Pikachu Que é rapidinho Se você passar pro Grind Você acha ele muito Lerdão Muito travadão Ou é de boas Ele é um pouco mais lento Cara Tipo O Pikachu Quando você coloca O item dele Eu não lembro qual é o nome Do item Mas é aquele item Que quando ele tá Fora de Batalha Ele anda um pouco Mais rápido Sabe Floatstone Isso Esse mesmo O Gridint Ele tem a movimentação Um pouco mais lenta Ele é bem mais lento Ele é mais tanquezão Mas quando você consegue Fazer alguns ataques Com ele Que nem Tem uma Uma das habilidades dele Que ele começa a girar Que nem um louco E ele começa a soltar Um monte daqueles itens Que eu te falei Que você pega e se cura Inclusive Não façam Não façam isso Senhores usuários De Gridint Quando você jogar A sua Nossa Pra pessoa Pegar e se curar Não cometa o mesmo erro Que eu Que eu jogo pra minha frente E eu mesmo pego E eu cago O sistema de todo mundo Não faça isso Isso é bem errado Quando ele faz isso Ele fica mais rápido Então se você souber A hora de você soltar As skills Você consegue Meio que retardar Um pouco essa questão Mas ele na movimentação Básica Ele é bem mais lento Que o Pikachu Vai demorar bem mais Ele é um sup Aí não é pra ter A velocidade De um ataque Mas eu achei interessante Ele aguenta mais pancada Que o Pikachu Também É outro propósito Sim Sim Pra você ter noção Teve uma hora Que ficou eu E um Lucario Lucario não conseguiu levar Eu normalmente Quando pento um Lucario Ou um Zeraora Sozinho é morte certa Normalmente é morte certa Se eu não tiver Com os ataques Mas com Lucario ali Um Zeraora Também às vezes É um pouco mais difícil Porém Dá pra você sobreviver Assim Se você souber A movimentação certinha O Edu Você chegou a perceber Alguma diferença De jogabilidade Em relação aos nerfs Que surgiram no jogo Com esse último patch Parece que o Rotom E o Dreadnought Tiveram algumas mudanças Conseguiu perceber alguma coisa? Cara Eu não percebi Porque eu sou Mono Hero Né velho Pikachu E agora eu testei O 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 É Agora virou bi Né Mas Tipo Eu não consegui notar nada Não consegui notar Primeiro porque eu acho Que eu não joguei Contra nenhum Nenhum deles Então não vi Se estava mais fácil De matar E também porque Eu não prestei atenção De verdade Mas olhando assim Os status do Pokémon De modo geral É A mobilidade do Pikachu É bem melhor Do que a do Grident Porém Contudo Todavia Entretanto O A ofensiva do Pikachu É ridícula Então Tipo Eles tem propósito Diferente O Pikachu é attacker E o Grident É super Com certeza É que assim Eu fiz a pergunta Porque eu sou Mono E uso de Pikachu Aí eu tenho medo De pegar outro Pokémon E achar ele a coisa Mais lenta do mundo E não me adaptar De jeito nenhum A jogar Mesmo Sabendo que ele é De uma outra classificação Entendeu Você está se adaptando De boa? Mano Estou Está bem Tranquilo A primeira vez Que eu joguei com ele Foi horrível Porque eu sou horrível Nessa parte De você conseguir Targetar o alvo Que você precisa jogar O Pikachu Como você sabe Tipo Mano Joga E vai Entende? É agora Essa questão de targetar É um pouquinho complicada Essa questão também Que eu te falei De você Jogar o item No local certo Para o seu Para o seu parceiro Poder pegar Para ele se curar um pouco É uma coisa Que eu só fui aprender Depois da terceira Quarta Quarto match Então é uma coisa É uma coisa que você Vai ter um pouco De dificuldade Mas é isso Que você falou São dois pokémons Com propostas diferentes Não é o tipo Que nem as primeiras Quando eu estava jogando Eu estava sendo Kamikaze Que nem com Pikachu Que eu vou para cima E vamos Entende? Se eu estiver Com alguma coisa Eu só Tudo que eu tenho Tenho que sair vivo Mas com o Greed A gente não é bem assim Se você for sozinho Você até consegue sobreviver Porém Você não dá dano Tipo Você não dá muito dano No cara O cara provavelmente Vai te levar pelo tempo E você só vai conseguir Atrasar ele Entende? Galera Eu estava Estou dando uma olhada Aqui no site do Cerebi E parece que Algumas mudanças Foram bastante substanciais O Pikachu Parece que o dano total dele Que era algo Em torno de 2947 Com o ataque Thunder Passou para 3290 Então você que está jogando Fica de olho Cuidado com os Pikachu Que os bichos vão estar Não, não, não Vai para cima do Pikachu Vai para cima Não, não, não Você vê um Pikachu lá Pode ir na fé Vai ir na fé Com baixa vida De preferência, tá? Uma coisa que Eu sempre vejo O Kata falando O Kata e o E o O Vini falando O Kata e o Edu falando Dizem assim Ah, eu sou o Mono User De coisa assim E isso é uma das coisas Que É Quase 100% De De muito jogador De MOBA É aquela Eu peguei Estou com Esse personagem E eu não vou Largar ele Por absolutamente Nada no mundo E É um jeito de jogar? É um jeito de jogar Mas eu particularmente Acho isso uma coisa Meio Meio boba Porque Tem uma variedade Tão grande de personagens De jeitos de jogar Estou tipo Ah, eu não estou com tanta vontade Assim de jogar Com esse Pikachu aqui hoje Vou jogar com esse Eu conheço outro personagem Variar é legal Até porque Jogando com O personagem Você aprende O Movi 7 dele Você aprende Como lidar com ele É É uma coisa importante Eu não sei se Funciona desse jeito Pelo menos Mas eu Na grande maior parte Dos MOBAs Eu só aprendi A jogar contra Sabendo como O personagem joga Eu consigo me virar Muito bem Contra Greninja Porque eu joguei Bastante contra o Greninja Entendeu? Então é uma dica Para vocês Não fiquem Mono Mono Pokémon Até porque A Pokémon Unite Não tem banimento Na ranqueada Ainda Logo logo Vai começar a ter Banimento E aí você tem que ter Um Pelo menos Uma dica que eu dou No geral É para o MOBA Tenha 3 user Tenha 3 personagens User É O seu principal O que você gosta mais O reserva Caso banam o seu personagem É o que você mais gosta E o reserva Do reserva Caso banam o seu personagem E escolham O seu reserva Então saiba sempre jogar com 3 Então é que o problema É que eu não tenho tempo Para treinar Né cara Eu tenho que dividir Minha atenção entre muitas coisas E E assim Eu não vou Assim Eu acho que vale Leva muito a sério Leva muito a sério Aí eu tenho Aí eu tenho a seguinte opção Ou fico ruim Com mais um personagem Ou fico mais ou menos Com um só Aí eu escolho um só Esse aqui Eu vou prender tudo desse cara aqui Aí eu jogo Marro menos Não jogo bem Marro menos com ele E pronto Entendeu Se eu for Assim Queria Queria muito Poder me dedicar uns 3 Mas não é viável Para mim Não Mas eu particularmente Acho assim Eu pelo menos Vendo assim Eu de experiência de jogo Mesmo com o Pokémon Unite Não tem como você Você ser absolutamente Fico Nesse jogo Assim Sendo uma pessoa normal Sem ser competitivo Tipo Sendo Jogando normal Dá para jogar normal Sem se preocupar muito Com todos os personagens Sério Ah Qualquer MOBA Né cara Viu Johnny Mas assim Mas eu entendo o que você está falando A dica é boa mesmo Porque assim Por exemplo Overwatch Eu jogava Overwatch Eu jogava de simetra Só jogava de simetra Os caras chegaram lá Meu Mudaram tudo na simetra E baniram Aí Fazer o que? Larguei o jogo Tipo assim né O que você vai? Você vai se adaptar Às novas atribuações E ao progresso do jogo? Ou você vai ser peidão E você vai abandonar o jogo? Isso Os dois Eu iria na mesma opção que você Cara Eu deixei de jogar muita coisa Por causa disso Não Pior que assim Eu no Heroes of the Storm Eu adoro jogar com a D.V. Que é a D.V. do Overwatch Né Que vocês não sabem né Heroes of the Storm É o MOBA Da Blizzard Tecnicamente Blizzard Barra Activision Hoje em dia né Mas enfim E a D.V. Ela é completamente diferente No Overwatch Do que é No Heroes of the Storm Então eu não jogo com a D.V. No Overwatch Quando eu jogo Se eu jogo Então eu Me adapto com outros personagens Então eu vou jogando sempre Com vários personagens Para ver qual que eu vou gostar A vontade pelo menos do Overwatch Porque você pode jogar com todos Você não tem que comprar ninguém O passe é livre né Então você tem todos os personagens disponíveis Conforme eles vão sendo lançados Ou eram né A gente agora não sabe Se vai sair mesmo Overwatch 2 ou não Vamos ver as notícias Olha Na minha experiência de LOL Eu confesso Não sei se com orgulho Acho que não Que eu só jogava de Ash Porque era a mais básica E era o que eu conseguia entender Da lógica Não mas eu entendo O que você está dizendo Sim Johnny Torna até um pouco mais divertido Porque aconteceu comigo Eu gosto de jogar de Charizard Aí cara Nas últimas partidas Todo mundo chegava E escolhia antes o Charizard Pensava Tá e agora O que eu vou fazer Quem que sobrou aqui Aí eu pegava os bichos lá E ia Entende Então Acho que é válido Inclusive quero testar um cara Logo em breve Vamos ver No caso do LOL Eu jogava muito com a Ash Tinha gostado pra caramba Da Ash Aí nerfaram ela Eu fiquei muito pistola E resolvi jogar com a Jinx Então normalmente A DC que eu jogava Era a Jinx Ou a Ash Que eu estou me lembrando agora Porque eu estou esquecendo De tudo de LOL Ainda bem Estou me descontaminando Dessa porcaria Aí garoto Aí ó Tá vendo Tem cura A cura vem A cura vem A cura existe Tá achando que Pfizer só cura Covid Rapaz Aí ó Bom E vamos falar sobre Switch OLED Porque agora O Switch OLED Ele foi lançado Já né Não aqui no Brasil Porque Segundo Seguindo A lógica dos anos 90 As coisas só chegam no Brasil Depois de dois anos né Tristeza hein Sim mesmo Podemos dizer que ele está Entre nós Ou não Não sei Ele está parcialmente Entre nós É não Para um ouvinte Que é muito novo Que sei lá Tem seu Vamos lá Uns 25 anos Que não devem lembrar Dessas coisas Lá nos anos 90 Filme Não existia filme Com lançamento mundial Vingadores Ultimato Todo mundo assistia Ao mesmo tempo Jamé A gente ia assistir Vingadores Ultimato Dois anos depois Já sabendo de tudo Já sabendo de tudo Falei no programa No programa do Metroid Eu falei que saiu Metroid No Japão Eu fui conhecer Metroid Eu fui ver anos depois No Brasil Tipo Não é que eu vi alguns Não Eu vi anos Acho que uns 3 anos depois Cara Do lançamento 3 anos É o que demorava É o que demorava Na época O efeito da globalização Teve essas vantagens Mas por enquanto O Brasil voltou Para os anos 90 Em vários sentidos Você tem que pensar A galera está muito retrô Então eles estão trazendo Toda a experiência Da retrocompatibilidade Tá ligado Inclusive os títulos E o tempo Que você espera Para ter acesso a alguma coisa O console Nintendo Eles lançaram aqui Com anos de atraso Bom E aí Então a gente vai falar Fazer alguns comentários Agora sobre o Switch Online O Switch OLED Que a gente viu Algumas impressões Primeiras impressões A gente ainda não é Tão Como posso dizer Tão queridinho Da casa Para cada um de nós Já receber um Switch OLED Imagina só Vai acontecer Vai acontecer Um dia quem sabe Ou vai E aí A gente viu Algumas primeiras impressões De alguns De alguns analistas Falando sobre O Switch OLED E vamos ver aí Como é que vai ser O Switch OLED Para quem você não sabe É uma nova versão Do Switch Que é uma nova versão Com uma tela aumentada E de Adivinha só OLED Que é aquela qualidade Melhor de imagens E tal O preto é mais preto O branco é mais branco E Tecno Babels Que eu não sei Dizer exatamente Mas bem Vamos parar De falar um pouquinho O nosso especialista Em tecnologia Aqui Que é o Kata Obrigado Então o que você gostaria É um motivo fiscal Para eles fazerem isso Não sei Então vai levar um tempinho Ele vai levar um tempinho Para chegar no Brasil Vocês vão ter tempo De juntar dinheiro Para comprar ele Eu acredito que A vinda dele para o Brasil O maior benefício Vai ser que ele vai Baratear o outro Switch normal O outro Switch normal Deve ficar mais barato Para quem já tem o Switch normal Não vejo muito sentido Da pessoa mudar para o OLED A tela é mais bonita De fato Mas assim As melhorias dele São muito sutis Ele tem um som Um pouquinho melhor O pezinho dele Funciona um pouquinho melhor A base dele tem Entrada para cabo de rede E a tela dele é OLED Mas Se você joga na televisão Não faz diferença Ele não tem melhoria Na performance Ele tem um pouquinho Mais de espaço Interno Mas Isso você resolve Com cartão de memória Então Eu vi muito Analista gringo Falando que ele Ah meu Deus Vale muito a pena Trocar pelo O Switch que você tem Na verdade Não vale não Concordo com o Cato Não vale É Não sei Não vale Manda aí Edu Não Não vale cara Isso que o Cato falou Está totalmente correto Eu acho que assim Vamos lá Se o cara não tiver o Switch E ele tiver ali E ele tiver disposto A investir um pouco mais Numa Um pouco melhor É Beleza Vale a pena Se o cara jogar muito No modo portátil Porque a tela é maior Ele tem um Ele Como o Cato disse A tela dele é um pouco melhor Algumas coisas Algumas soluções Que eles trouxeram Como a entrada de rede No próprio dock Que você pode pegar O dock a parte Se você quiser Obviamente Para você colocar O Switch normal É Eu digo normal Porque é o antigo Mas Você também vai ter Uma questão Sobre o Joycon Que eles falaram Que esse não vem com Drift Que nem os outros Depende do que você joga Arrumaram Arrumaram a questão Do Drift Mas até aí Você pode comprar O próprio Switch normal Já teve essa atualização Se você for comprar um Switch O Switch que ele É todo vermelho A caixa é toda vermelha Esse já está com o Drift consertado Entre aspas Isso É o V2 É E assim De verdade É uma coisa Que a Nintendo Já fez um pouquinho No passado Eles lançavam ali O DS Depois eles lançavam O 3DS Depois eles lançavam O New 3DS Que eles adicionavam Umas coisinhas bem básicas Ali Então tipo Não é o tipo de coisa Que surpreende da Nintendo Porém eu não vejo Nenhuma necessidade De você fazer o upgrade Agora Sabe É o tipo de coisa Que dá para você esperar É mais bonito É É mais legal A dock é mais bonitinha É Mas porém Não vale a pena Quer ir mais para trás Super Nintendo Tem o Super Nintendo Aquele quadradão E o Baby Tem o Game Boy Clássico Tijolo gigante Game Boy Pocket Game Boy Color E etc DS cara Primeiro DS Mó tijolão Parecia uma Sei lá O que parecia Depois lançaram Light Aquela fita Sanduicheira Pode crer Cara Parece Nossa Eu queria ter um DS Sanduicheira Eu tenho Light Mas eu queria sanduicheira Bagulho feio Né Chega Tinha um mito Antigamente De que O grandão Tinha uma ventoinha Melhor Em tudo Né Em Playstation Também Por ser maior Ele tinha uma ventoinha Melhor Então o menorzinho Era pior E coisa e tal Será que tem alguma coisa Bem Cara Eu já abri Pelo menos os meus Eu não tenho Daquele tijolão E nunca teve ventoinha Em nenhum deles Assim Eu tenho uma Eu vou fazer aqui O advogado do diabo Eu acho que vale a pena sim Se Você for O tipo de Gente Ouvinte Que gosta muito De trocar O iPhone Todo ano Entendeu Ah eu tenho um iPhone 12 Lançou o 13 Ah vou jogar fora Vou comprar um novo Ah Aí eu acho que vale a pena Entendeu Porque Se você for ver O preço em dólar É um aumento Só de 50 dólares Não é tanta coisa Só que a gente mora no Brasil No Brasil Né Vira um troço Assim Vai ser quase O preço do Playstation 5 Aposto Então Se você Acha que vale a pena Ser Tipo Ah sou o cara Que gosta de tudo novo Early adopter Nossa Saiu novo Eu quero ter Cara Vai fundo Mas Se você está satisfeito Com o que tem Eu Tipo eu Eu acho que está beleza Porque Moda HDR Para mim não vale a pena Ou para quem não tem o Switch Por exemplo O Johnny De nós De nós quatro Que eu acho que o Johnny Faria sentido Ele já comprar o OLED Entendeu Em vez de comprar o velho Aí eu acho Quem já tem Eu acho que besteira Mas Ou quem tem o Lite E resolver o que quer Jogar na televisão Aí o Lite Não dá para ligar na televisão Ele já pega E já compra o OLED Entendeu Uma coisa que eu vi Do Leon Do Coisa de Nerd Que o Leon Ele mexe com tudo De tecnologia Ele tem tudo Quanta coisa Possível e imaginável Lá na casa dele Que já é gigante E ele comprou o OLED E ele disse Que o clip O grip Quando você encaixa Os Joy-Cons Que se você pega Um Switch normal Ele meio que tem um joguinho Ele se mexe Um pouquinho Diz que no OLED Isso está mais firme E ele não se mexe Está meio que Sei lá Que dá medo de quebrar Não sei se Vocês concordam com ele Eu vi esse vídeo Eu vi Eu vi esse vídeo O meu está balançando Aqui agora Não tem jogo não É basicamente O que ele está falando Cato é o seguinte Eu vi o vídeo também Ah você viu Tipo É então Eu sinto isso Eu não sei Eu nunca peguei o OLED Na mão para saber Mas parece que Você colocando O Joy-Con No Switch No próprio console Você sente que ele é Um pouco mais parte Da própria tela Ele não é aquela coisa Que você sente Que está separada Então tipo Foi uma melhoria Que eles fizeram Está mais junto Está mais agregado É então Você sente que é uma coisa só Não é aquela coisa que você fala Ah eu encaixei aqui Parece que a qualquer momento Vai soltar Sabe Não que o Switch antigo Faça isso Mas dá uma sensação Acho que um pouco maior De segurança talvez Na hora de você segurar Tipo o console Beleza Eu se for comprar Vai ser aqui no Brasil E para mim Vai ser mais vantajoso Comprar o antigo Que provavelmente Vai estar mais baratinho E eu ia gostar Da primeira versão Porque por mais que Eu não jogue tanto Na televisão Eu quero ter pelo menos A opção de poder jogar Na televisão Vamos mudar então Para o nosso assunto Esse assunto A gente não vai manjar Tanto porque a galera Aqui no geral Não gosta de Animal Crossing Ou pelo menos não joga Que é a nova DLC Que saiu de Animal Crossing New Horizons Chamado Happy Home Paradise Que é uma DLC Que tem relação Com o nosso próximo assunto Mas ainda não vamos Queimar a pauta Calma 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 Já vamos chegar lá Que é Tá Vocês Todo mundo aqui viu Pelo menos os trailers A galera comentando O que vocês acharam Dessa nova DLC Achei bacana Assim Eu gosto muito De jogos Ao estilo Do Stardew Valley E dessa ideia Que eu posso customizar E construir mais coisas Eu acho que Trazer mais possibilidades Para o jogador É algo extremamente importante Porque a gente precisa lembrar Que o Animal Crossing Foi um jogo Que trouxe um lucro Insano para a Nintendo Principalmente por causa da pandemia Muita gente jogando Coisa e tal E acho que uma hora Enche o saco Tem ela Vamos ser sinceros Uma hora enche o saco A gente precisa de coisa nova Então vamos botar mais uma ilha Mais um arquipélago Vamos construir não sei o que Uma escolinha aqui Eu acho que é bacana Eu acho que é bacana Nesse sentido Mas se eu Me entusiasmo Não O que eu achei legal Assim do Animal Crossing Eu não peguei No Animal Crossing Eu vi uma live Do nosso querido amigo Nightrocks Tinha um museu Tem um museu Na ilhazinha lá De Animal Crossing E eu achei muito legal Que eles fizeram Uma consultoria Eles fizeram algo assim Muito Bem aprofundado Na questão Da evolução Dos mamíferos Na verdade Não todos os mamíferos Nas linhas evolutivas Então você chega lá no museu No chão Tem as linhas Como se fossem meio que Os ramos da árvore da vida Então você vai vendo lá Todos os tipos de animais Você vê os esqueletos deles E tal Cara Dá pra dar uma aula Cara Uma aula bem simplificada Mas dá pra dar uma aula De evolução Usando Animal Crossing Eu não sei se eu teria coragem De pegar Levar um switch Na sala de aula Conectar ele na TV Na TV laranja Das escolas públicas Atualmente Bota ele lá Conecta Ah galera Aqui ó Vamos ver aqui A evolução dos mamíferos Aqui a partir desse ramo Aqui no museu Na minha cidade Ele está em O meu 3DS Já fez muito passeio Na sala de aula O meu GBA também Os alunos fazendo prova E eu só treinando meus pokémons Esse DLC do Animal Crossing O que ele é? Um DLC pago Ele é meio caro Na verdade Ele custa tipo 25 dólares É uma palada cara E você vira tipo um É tipo um arquiteto Um engenheiro Você pode projetar Casas e prédios novos Entre eles Você pode fazer Hospital Escola Restaurante E esses Esses projetos Eles são funcionais Eles funcionam como Hospital Escola Restaurante Você pode fazer Uma ilhazinha Tipo o Restorte Que as pessoas As pessoas passarem férias E você pode projetar Essas coisas Pra equipar em seu Restorte Você pode fazer Você vai ter novas ferramentas De design Pra fazer objetos E eu imagino Que você possa negociar Com os outros 25 dólares Se você quiser comprar Ali a parte Tá caro Porque ó Eu acabei de pegar Aqui o preço Em dólar A DLC do Zelda Breath of the Wild Que vem em duas DLCs Tá 20 dólares Mano É então Cara mas Agora tipo Pergunta de Lego Porque eu não joguei Esse Animal Crossing Ele adiciona Tipo muita coisa No jogo É uma curva De gameplay Totalmente nova É o tipo de coisa Que vai somar muito Que vale Tipo isso daí Então pelo que eu vi Pelo que eu não entendo Muito de Animal Crossing Mas o valor dele É porque ele te dá Novas ferramentas Pra você fazer Novos objetos Em umas casas Que não é possível fazer Se você não tiver Sabe Entendeu Mas é mais uma ferramenta De criatividade Assim Não sei Que é a base Do Animal Crossing É como se fosse Sei lá Bloco novo no Minecraft Ah legal Ok né Quem gosta Quem gosta Eu acho que deve ter ficado Tipo super animado né Porque é um jogo Que já é grande Por si só E agora ele ficou maior ainda Isso A gente não tem condição De julgar e entender Porque a gente não é O jogador dele Então a gente não entende Exatamente O quanto O quão valioso É isso né Não somos gamers Não somos gamers Os ouvintes Que manjaram Minds de Animal Crossing Por favor Comentem lá no site Tem lá o postzinho Bonitinho O Cata faz o post Do No site Toda a publicação Eu faço as capas Nosso querido Nicolas Faz a edição Desse programinha Com todo carinho E amor de vocês Dá de uma passada Lá no site Bota em seu comentário Digam o que vocês acham Dessa DLC De Animal Crossing E nos ajudem A ter uma opinião Mais fundamentada Por favor Vocês podem comentar Tudo sobre o podcast O que vocês acham Das nossas opiniões Vocês concordam Discordo É legal Esse tipo de Podem se manifestar Lá no site Que a gente lê E agora Vem a parte Mais polêmica A parte Do custo Do Era um Do complemento Do Switch Online Vini Manda brasa Ai galera Vamos lá Vamos puxar o band-aid Assim Eu vou na realidade Antes da gente Entrar direto no papo E falar sobre preços E coisa e tal Eu gostaria de Explicar uma lógica Que eu uso Na minha vida Para poder justificar Certos gastos irracionais Tá Quando eu tenho Por exemplo Eu quero trocar de celular Eu preciso trocar de celular Não, eu não preciso Mas eu gostaria Né Só porque eu falei lá Do exemplo do iPhone E coisa e tal O que eu faço Exatamente Eu quero o OLED O que eu faço Eu penso assim Quanto tempo Que eu vou jogar Eu vou jogar isso Todo dia Ah Vou jogar todo dia Então o que eu faço Eu pego o valor E divido Por quantidade de dias Num ano 365 Certo Preciso de uma televisão nova Ah Eu uso televisão todo dia Faço esse tipo de coisa Preciso de um sofá novo Então eu já justifiquei Gastos muito grandes Na minha vida Com esse tipo de coisa Porque eu penso Ah é só 3 reais por dia É só 10 reais por dia Ah 10 reais eu pago Pago mais num café E coisa e tal Então o que eu fiz Eu peguei esse valor Do novo Nintendo Switch Online Com um pacote adicional Né Pra você ouvinte Que tá antenado Aí eles Anunciaram uma mudança De 100 reais O novo valor É Incríveis Maravilhosos 262,99 Centavos Por um período De 12 meses 262 reais O que dá aí Mais ou menos 49 dólares No preço Em dólar Fazendo a conversão Galera É basicamente 71 centavos Por dia Pra ter acesso A um total De mais ou menos 54 jogos Aí o ponto é Será que vale a pena? O que o Vini O que o Vini Falou É doideira Porque do jeito Que o Vini Falou Essa parada Até parece Plausível Saca Até parece Assim Como posso dizer Acho que dá Pra engolir Mas de verdade Vamos falar ali Beleza 12 meses 262 reais Antes O Família Era quanto mesmo? Você lembra, Cata? O Família Era 175 O plano normal Que não existia Esse plano plus O normal era 175 Beleza Ele aumentou Pra 421 reais Pra ter 8 usuários Meu Deus 422 reais Aí o que eles estão Colocando a mais ali Porque basicamente Tem um plus Você ganha Essa expansão Do Animal Crossing Que a gente falou Que basicamente é assim Você ganha a expansão Até o momento Que você parar de pagar Se você parar de pagar Você basicamente Perde a expansão Tem como você Comprar ela a parte Porém você consegue Ganhar ela com o Switch Plus Vamos dizer assim Você ganha Uma parte da biblioteca Do 64 E a do Mega Drive Por que eles falaram Que rolou Esse aumento? Por causa do licenciamento Licenciamento O valor da parada Dobrou por causa De licenciamento Mano É rumor isso É um rumor É um rumor Tipo Tem um insider Dentro da Nintendo Que ele literalmente Fica passando informações Pra galera do Reddit Que a justificativa Desse preço Ele tá maior É por causa Do licenciamento Desses jogos Então assim Não é nada confirmado Porém Não tem uma justificativa Plausível Pra aumentar esse preço Tô tentando Dar um meia culpa Aqui Tá bom Galera É Eu não tenho O Switch Ainda não tem como Jogar ainda Esse é o tipo De coisa Que assim É mais caro Que a Plus Cara É mais caro Que o Game Pass E oferece Na minha opinião Menos Pera Eu preciso te interromper Não é Mais caro Que a Game Pass Não é Ele é mais caro Que a Gold Mas ele é mais barato Que o Game Pass Exato Mais barato Que o Ultimate Porque o Ultimate Sai 1,50 por dia Caramba Ele fez o cálculo mesmo. Vocês estavam falando e coisa e tal sobre Animal Crossing, eu tava aqui fazendo conta. Eu tenho coisa, assim, eu assino a Plus e eu assino o Game Pass e também assino a Live. Se vocês quiserem, eu dou minha opinião a respeito disso agora ou falando a minha vez. O que vocês preferem? Não, manda bala. Assim, minha opinião é basicamente essa. Eu acho que, assim, é plausível pra pessoas que gostam muito, que querem muito jogar 64 e Mega Drive. Tá ligado? Se você gosta muito... De maneira oficial. Vamos deixar assim mais claro. Vamos dizer desse jeito. Se você gosta muito, se você é um cara que não explorou essa biblioteca, que você quer muito jogar, sei lá, Zelda Ocarina of Time e você não tem um 3DS pra você conseguir jogar a versão em 3D... Manda bala, cara. Você é o dono do seu dinheiro, você faz o que você quiser com ele. Porém, quanto tudo toda a vida. Entretanto, pelo que eles estão oferecendo, na minha opinião, agora não vale a pena por esse preço. Bom, então, o negócio que... O que que é o conceito de caro e barato? Assim, é o tanto de dinheiro que você tá pondo? Não é. É o tanto de dinheiro que você põe e o benefício que você recebe em troca por aquele dinheiro, certo? Vamos dizer assim, uma coxinha por 50 reais. Uma coxinha por 50 reais tá muito caro. Uma Ferrari por 50 reais tá barato. Um Celta por 50 reais tá barato. Então, vamos lá. Esse valor que eles estão botando, que a Nintendo tá cobrando aí, 262 reais no plano individual e 421 reais no plano família, né? Que dá pra você botar 8 pessoas. Se você dividir isso aí por 8, dá 52 reais 75 por ano. 52 reais por ano, você não consegue juntar? Dá mais ou menos 4,40 por mês. É uma coca menos que você toma no mês. Ah, pô, então dá pra pagar, né? Beleza, né? É só juntar o mais 7 candangos aí, te paga, pô, beleza, fechou o plano. Só que assim, o que que você vai ter de benefício? Você vai ter o emulador de Mega Drive, você vai ter o emulador de Nintendo 64. Eu acho que esse pacote faz sentido pra quem joga Animal Crossing e quer o DLC, porque você vai economizar 25 dólares. Pô, aí eu acho justificadíssimo, certo? Mas pra quem não joga Animal Crossing, que nem o nosso caso, as vantagens seriam ter o emulador de Mega Drive e o emulador de 64. Aí você fala, pô, mas o plano aí ele tá mais, ele assim, ele é mais caro que a Plus e que o Live Gold, né? Só que a Plus e o Live Gold, a Plus te dá 3 jogos por mês, o Live Gold te dá 4. Desses 4 do Live Gold, 2 é seu pra sempre. É seu, não é, tipo, se você parar de assinar o serviço, os jogos de 360 que você ganha na Live Gold são seus para sempre. Você pode parar de assinar e continuar jogando. Entra na sua biblioteca igual se você tivesse comprado. E esse mês, por exemplo, veio Resident Evil Code Verônica. Tipo, seu, pra sempre, forever. A Plus, a Plus, ela dá descontos em jogos, por exemplo, assim, hoje, no momento que a gente tá gravando, Persona 5 Royal tá com 75% de desconto na Plus. É um jogo de quase 400 reais. Eu comprei ele, economizei uns 200, quase 300 pau de dinheiro. Então, só essa economia que eu fiz desse jogo já meio que compensa o tanto que eu paguei na Plus. Aí você olha o... Aí você olha o... Esse plano da Nintendo, eu acho que todo mundo aqui concorda que ele... O que eles estão cobrando não vale caso você não seja jogador de Animal Crossing, certo? Sim, concordo. Ele faz mais sentido. Ele faz... Pra quem joga Animal Crossing, faz todo sentido. Aí não tem nem o que discutir. Mas se você quer pelo emulador do Mega Drive Nintendo 64, talvez não valha muito a pena. Na minha opinião, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, pelo amor de Deus. Se você quiser comprar um pano de 220 reais pra limpar o seu iPhone, você compra. É com você, né? É aquela coisa que eu tinha te falado, né? Cada um tem o seu dinheiro. Isso não é brincadeira, tá, gente? A Apple tá vendendo um pano de 220 reais mesmo. Eu tava com medo que você dissesse que você era sério. É de verdade, é de verdade. Então, enfim. Então, o comentário que eu tenho que fazer, assim... Eu acho que a Nintendo poderia pegar e agregar mais coisas nesse plano dela pra tornar ele mais interessante. Porque, como eu falei, o problema não é o tanto de dinheiro que você põe. Não é muito, assim, tá, talvez seja, 52 reais por ano, talvez seja muito dinheiro. Mas você ganha um caminhão de coisa, ó, aí é legal. Na minha opinião, eu acho que a Nintendo poderia colocar, incluir o Pokémon... O serviço Pokémon Bank, não faz todo sentido? Putz, cara, sim. O serviço Pokémon Bank ser integrado? Mas é que agora o Bank... Só que agora tem uma questão complicada até do Bank. Porque o Bank é uma coisa dos 3DS. E o... Pro Switch é o outro, né? É o Poké... O que é o nome? É um outro serviço, na verdade. Então, mas aí eles podiam incluir o outro, né? É, Pokémon Home. Pokémon Home. Então, mas aí eles podiam incluir o Home, então, né? Aí você não precisava pagar. Aí, pra quem já paga a assinatura anual do Home, já... O Pokémon Bank, ele custa 5 dólares ao ano. Você já ia bater essa parada aí, né? Outra coisa, como eu falei, assim, a Plus e a Live, a Live da Xbox e a Plus do Playstation, eles são descontos em jogos. E só os descontos que você ganha nos jogos já meio que compensa o tanto que você paga, né? Se a Nintendo desse desconto nos jogos dela, se você fosse assinar de isso, seria uma parada interessante também, né? Só que assim, ó, Cata, agora eu vou tentar agora contra-argumentar você. Primeiro que eu, que nem eu já tinha até agora falado agora há pouco, o Pokémon Bank, ele é do 3DS. As coisas são diferentes, eu acho que não funciona inicialmente, mas de repente pro Pokémon Home. Eu não sei se o Pokémon Home é pago. Mas enfim, aí o Pokémon Home, ele não tá ligado só pra questão do Switch. Ele também tá ligado pro celular por causa do... Pokémon Go e tal. Então eu acho que a coisa aí é um buraco um pouquinho mais embaixo. Novamente, não tô defendendo, só tô dizendo que talvez seja um pouco mais complicado do que a gente tá achando. Segundamente, de repente a gente tá achando pouco porque tem pouco jogo. Agora, né, pelo que eu tô vendo aqui, são nove jogos de Nintendo 64. Star Fox, Dr. Mario 64, um outro jogo que eu não sei o que é, porque é um jogo em japonês aqui, eu acho que não é pra cá. Super Mario 64, Legend of Zelda Ocarina of Time, Mario Kart 64, Yoshi's Story, Mario Tennis e Winback. Eu acho que é isso, né? Isso, por enquanto. Por enquanto, só isso. Vai que lá na frente, sei lá, tem uma verdadeira teca de 150 jogos. É, vai que lá na frente. E aí, da parte do GX... Vai que lá na frente os caras incluem os jogos do GameCube. Ou do Wii. É, vai que daí lá na frente também vem, daí já, Majora's Mask e tal. Sei lá, eu acho que só pelo Zelda Ocarina of Time, você já vai gastar muito mais tempo do que você gostaria. Você vai ficar preso naquela porcaria, naquele tempo da água, e você nunca mais vai sair de lá. Né, então... E tem a questão também dos próprios jogos do Mega Drive. Tem Castlevania, tem Gunstar Heroes, Golden Axe, Strider... Mas no caso do Mega Drive, não é um bom argumento, porque no caso do Mega Drive, existe já na biblioteca do Twitch, o Sega Genesis Collection. Você compra, é seu pra sempre, e você joga todos os jogos, e mais jogos. A biblioteca do Sega Genesis tem 54 jogos. Tem todos que tem nessa lista e mais alguns. Sim, e vai ter ainda expansão também. Vai vir outros jogos aqui que o Corpo tá vendo. É o F-Zero X, Paper Mario, Pokémon Snap, Kirby, Mario Golf, Bunge Kazooie, e o Zelda Majora's Mask. Então, assim, eu acredito, pelo menos na parte do Nintendo 64, que você vai ocupar muito do seu tempo. Se você tiver só o Switch Online. Tipo, vou pegar e vou fazer... Não vou comprar nenhum outro jogo. Eu vou jogar só o que tem no Switch Online. Particularmente, eu acho que um ano você queima. Eu tava vendo na gringa, tem muita gente fazendo campanha na gringa pra Nintendo baixar o preço, baixar o valor. Na real, eu acho que não vai virar baixar. Sabe por que não vai virar baixar? Porque quem já pagou a Nintendo vai devolver o dinheiro? Vai, né? Eu acho que é mais realista você imaginar que a Nintendo vai agregar mais coisa no serviço. É, e você tem que pensar também. É, eu acho mais capaz de agregar mais coisa. E a Nintendo já fez esse tipo de coisa de voltar atrás. É só o pessoal lembrar do 3DS. E quando ele lançou, ele era muito caro. Aí eles baixaram o preço. E pra compensar a galera por eles terem baixado o preço, eles fizeram lá o programa dos embaixadores. Em que liberaram vários jogos pra memória dos 3DS. Inclusive, os 3DS de quem é embaixador custam... Os olhos tá caro hoje em dia. Tem jogo que até hoje nunca foi relançado. Apesar que eu acho que agora foi pro Switch, né? Tem o Metroid Fusion que foi pro Switch, né? E você tem que pensar também, cara, que quando saiu o sistema de assinatura do Switch... Eu posso estar errado, mas quando eles anunciaram o preço, a galera chorou pra caramba também. Porque falavam, caramba, eu vou pagar esse valor pra jogar uma parte de jogo velho de Super Nintendo e Nintendinho. E aí com o tempo as pessoas foram entendendo que eles estavam alimentando aquilo ali. E na teoria, sei lá, acho que hoje talvez o preço ele possa valer a pena, saca? Pelo que eles lançam. Porque você tem outros jogos também, né? Você tem o Tetris 99, o Pac-Man. Tem agora o jogo do Super Mario que vai sair, né? O Super Mario Battle Royale que você compete com outros jogadores e tals. Eu acho que tipo, que nem o Kata falou, né? Trazer talvez um serviço de Pokémon. Mas pô, o Switch ele tem uma biblioteca de jogos que é enorme, cara. Eles poderiam, por exemplo, uma vez por mês ali... Talvez disponibilizar pelo menos por um tempo, né? Algum título. Como se eles fizessem no Pokémon Unite uma rotatividade de jogos ali. Que você não comprou, mas você tem acesso, né? Tipo, talvez um jogo indie, alguma coisa assim. Pra eles conseguirem ter um chamariz um pouco melhor pra esses usuários, saca? De verdade, eu não vejo necessidade agora de assinar, né? Tempo no futuro e tals. Com uma quantidade absurda de jogos. Que nem o Kata falou, de colocar o Gamecube no meio e tals. E fazer uma espécie de, sei lá, uma emulation station, né? Dentro do Switch. Talvez valha a pena. Você já pensou se tivesse a biblioteca do GBA nesse serviço? Aí valia a pena, hein? Posso falar real? Do GBA vale, hein? A gente fala do GBA faz um milênio, cara. E a Nintendo finge que não tá ouvindo, bicho. Imagina, sem zoeira. Eu acho que se eles colocassem a biblioteca do GBA junto com esse do 64... Aí eu pagava. Eu pagava, entende? Eu pagava. Eu pagaria tranquilo, cara. Mas agora, pelo que eles estão oferecendo, custo-benefício não desce, velho. Não é aquela coisa que você enche os olhos e fala, meu, eu pago com prazer isso daí. Saca? Se tivesse a do Gamecube, cara... Eu, por exemplo, assim... Quem que falou que tava jogando o Mario Strikers? Foi o Vini ou foi o Du que falou? Foi eu. Foi o Du, né? Então, o Mario Strikers. Se eu quiser jogar... Eu não tenho Gamecube aqui. Aí, se tivesse incluso no serviço, você achou de bola, cara. Exatamente, cara. É o tipo de coisa que, assim... A Nintendo tem a faca e o queijo na mão pra conseguir fazer... Ter os 16 dígitos no meu cartão de crédito pra sempre, cara. Ela tem a faca e o queijo na mão, mas... Agora... Assim, agora a galera tá chorando pra caramba porque, meu, o serviço tá capenga, né? Tá bem, bem, bem... É... Bem capado, né? Mas, pô... Se daqui a uns 7, 8 meses elas colocarem algumas coisas desse tipo... Mano, eu pago a minha vida inteira disso daí e eu não vejo problema nenhum em me desfazer de console antigo, saca? Porque eu vou ter no Switch. Não tem problema. Entende? Porque das empresas que estão no mercado hoje, ninguém tem o legado da Nintendo, cara. A Nintendo tem uma biblioteca de legado, cara. A Sony e a Microsoft nem sonham em ter. É... E, cara, mais de 100 anos. Mais de 100 anos de empresa. Ponto. Ah, cara. Saca? Então, é assim... É um elefante que tá na sala, é uma coisa que a galera não tá gostando, tão fazendo um monte de petição pra baixar o preço, pra fazer um monte de coisa... E, cara... Eu não sei, na opinião de vocês, vocês acham que muda alguma coisa, que a Nintendo vai se pronunciar, e aí? Eu acho que o caminho da Nintendo vai se agregar mais coisa no serviço. Eu não acho que eles vão baratear, mas eu acho que eles poderiam agregar mais coisa. Eu tô dando as sugestões pra lhe ouvir... A Nintendo ouviu o nosso podcast e falou... Ah, o Cata falou... A galera falou isso aqui, vamos pôr. O Cata falou que tem que ter Mario Strikers no Switch. Vamos colocar... O GBA, o GBA, viu? Viu, Nintendo? O GBA... Pô, cara, mini escape no Switch, já pensou. Ó, dá desconto em jogo, cara. Eu tô tentando procurar aqui no... Eu tô querendo comprar o Mario Kart, cara, há anos. Eu tô querendo comprar o Mario Kart desde o Wii U. Então, se eu assino esse negócio e falar... Ó, Cata, você vai ter um descontinho aqui, ó... 75%, igual eu tive no PlayStation com o PS... Lógico que eu pago, meu. Que ele vale a pena. Mas, enfim, galera... O que que vocês aí, ouvintes, pensam... Sobre esse preço do Switch Online? Tá abusivo? Tá, tá abusivo. Eu já tô respondendo já o questionamento de vocês. Mas é aquela... A gente tá numa situação até mais complicada do que a grande maioria dos outros países. Mas, em compensação, vamos ver se a coisa melhora. Vamos ver se, pelo menos, essa biblioteca de Nintendo 64, de Genesis, aumenta pra poder dar uma... Às vezes, fala assim, ah, ok, tá, vai. Tá melhor agora, tem mais jogo. Ou não, né? Ou se o pessoal não vai querer apoiar. E se você discorda, esteja certo de não pagar esse tipo de coisa. Ou fazer um esquema igual a família toda, a NBS vai fazer aqui. Muito futuramente, eu vou também participar dessa família. Né? Que eu vou também dividir o Switch Online também em família com todo mundo aqui, né? Vai todo mundo fazer parte da mesma família. Isso é uma coisa engraçada. Quer ver? Fala um exercício pro ouvinte aqui, ó. Então, se você juntar oito pessoas, fica baratinho, né? Não paga o serviço. Cara, quantas pessoas você conhece que são próximas a você e tem o Switch? Não vai dar oito. Não vai dar oito. Não vai dar oito. Não vai dar oito. Cara, deve ter grupo no Facebook, só o contato pra isso. É, mas você vai ter que fazer esquema com desconhecidos, né, cara? É, assim também. É melhor. Aí dá melhor. Deixa o senhor trazer um dado. Eu tava aqui, tava mais quietinho, tava dando uma pesquisada. O número de assinantes do Nintendo Switch Online, do último dado divulgado pela Nintendo, 26 milhões de usuários. 26 milhões. Imagina isso aumentando pra 50 dólares. Nossa. Revenue absurdo. Meu Deus. Meu, é assim, eu acho que é muito dinheiro. Não vai abaixar o preço. Não vai abaixar o preço. Não vai abaixar o preço. Não dá pra mensurar essa cifra. E com esse dado absurdo, eu chamo aqui nossos aplaudidores oficiais, nossos anões aqui, o Gomes e o Jorge. Por favor, uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Steve, eu sou o Jonathan e eu estou ansioso pra... Tá, não tô tão ansioso assim pra gastar com o Switch Online. Eu sou o Kata e eu tô aumentando a minha família. Opa, eu sou o Vini e valeu. Venha fazer parte da nossa família e você também. Eu sou o Edu e eu tô aqui no Twitter da Nintendo Brasil. Vai xingar muito do Twitter. Hoje é boa. Tchau, pessoal. Este podcast foi editado por Nicolás Mabilia. Tchau, pessoal.